Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa, agradecendo você pelo carinho da audiência aqui na TV Beltrão, há 10 anos sempre com você, muito obrigado pelo carinho, a permissão de entrar aí na sua casa, na sua empresa, e a gente traz no programa de hoje um assunto super interessante, é o povo solidário. Nós vamos contar um pouquinho sobre o que é o povo solidário, a gente está recebendo a Viviane Souza, que vai nos contar como é que é desenvolvido isso, para que serve, quem recebe, e você vai ficar sabendo de tudo daqui a pouquinho, depois do intervalo, fique conosco. Em Francisco Beltrão, conte com a Farmácia Brasil Poupalar, onde todos os medicamentos têm desconto e atendimento farmacêutico o tempo todo. Venha você também para a Brasil Poupalar e economize na Rua São Paulo, em frente à entrada de ambulâncias do Hospital São Francisco. Farmácia Brasil Poupalar, a farmácia do povo brasileiro. Nos 50 anos da Tic Tac, você compra e concorre a 50 prêmios para a sua casa. Além disso, todo mês tem sorteio de dois vale-compras no valor de 500 reais. 50 anos, 50 prêmios. Vem comprar e ganhar. Já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa, aqui pela TV Beltrão, há 10 anos sempre com você. Obrigado pelo carinho, você que nos permite entrar aí na sua casa, na sua empresa. Nós vamos trazer um assunto muito interessante hoje, é o povo solidário. Já ouviu falar? Se não, vá ouvir agora aqui no nosso programa. A Viviane Souza, que mora em Curitiba, desenvolve isso lá na capital, que é aqui do sudoeste, mas está morando em Curitiba. Nos conta um pouquinho sobre esse trabalho, que é um trabalho voluntariado, que é um trabalho solidário e que tem alcançado bons resultados. Primeiro, eu quero te agradecer pela vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Conta um pouquinho para a gente o que é o povo solidário, como é que funciona. Primeiro, de onde é que surgiu a ideia? A ideia é da Dinamarca. Desde 2013, eles estão desenvolvendo esse projeto lá. E apesar de não ter uma comprovação científica, através dos relatos dos familiares, de médicos e equipe de enfermagem, a gente pôde perceber que ele tem uma boa adesão dentro da UTI neonatal com as criancinhas, com os bebezinhos. Pois é. Esse polvo, ele é destinado a crianças prematuras que estão internadas em UTI neonatal, é isso? Isso. Isso. Ele é destinado a crianças prematuras que estão na UTI neonatal. Porque o polvo, ele remete ao útero materno. E o cordão umbilical é como se fosse o tentáculo. E a criança entrelaça as mãozinhas nos tentáculos. E com isso, além do conforto que ela sente, dá segurança, porque como ela volta para o útero materno, ela arranca menos os catéteres, melhora a respiração, os batimentos cardíacos. E cada polvinho desse daqui é de uma determinada criança. Quando a criança recebe alta, ela leva esse polvinho para casa. Por isso a necessidade tão grande de matéria-prima. Pois é. Essa questão do resultado prático, ou seja, do resultado alcançado, a gente já viu várias matérias, várias informações a respeito de que, por exemplo, o pai fazer parte desse processo na UTI, no hospital, acolhendo, acomodando a criança também traz um resultado enorme. Em relação ao polvo, você já está atuando com isso, trabalhando com isso há quanto tempo? Com o polvo, o projeto do polvo, a gente tem três meses já. E a gente atende a três hospitais. E quantas crianças? Aí depende de hospital para hospital. Aqui em Francisco Beltrão, a gente atende dez leitos de UTI. Mas a gente sempre tem que mandar o dobro de polvo. E quantas crianças já pegaram o polvinho aqui em Francisco Beltrão, por exemplo? Você tem esse número ou não? Aqui a gente já entregou duas vezes, 40 polvinhos. Pois é. Porque eu queria focar um pouquinho no resultado, que acalma, que você me contava fora do ar. Porque a gente sabe que a criança, sobretudo as prematuras, elas sentem essa carência natural do útero da mãe, de estar fora. A criança recém-nascida, por si só, já tem isso. E a criança prematura mais ainda, desse acolhimento, dessa necessidade de acolhimento. Você pode nos relatar o resultado disso, que você já tem acompanhado, já viu as criancinhas, ficam mais calmas. Como é que funciona isso? Sim. Como ele transmite esse conforto para a criança, e a criança que está na neonatal, nem sempre a mãe consegue pegar no colo no primeiro ou no segundo dia. Tem relatos de mãe que conseguem pegar a criança no oitavo dia, no sétimo dia. Então o polvo, ele fica com a criança. E aí eles ajeitam o polvinho e a criança entrelaça as mãozinhas e sente aquela segurança de ficar ali. Por isso que o polvinho é destinado somente para uma criança. E depois, quando ele está sendo esterilizado na autoclave, a criança tem outro. Então, em muitos casos, depende do tempo de internação, ela recebe de dois a três polvinhos. Quem faz esse polvo? Esse polvo é feito por um grupo de voluntárias de Curitiba, do nosso projeto, seja voluntário, projeto Polvo Solidário. E ele tem toda uma especificação para ser feito. Ele não pode ser feito de qualquer maneira. Ele é amigurumi, o nome dele. Porém, ele é uma técnica japonesa. Ele tem que ter entre 7 e 9 centímetros a cabecinha. E com os tentáculos, ele tem que medir 22 centímetros. Ele é feito todo em ponto baixo, bem apertado e bem junto. Para que a criança não tenha nenhum tipo de risco. Então, ele tem toda uma especificação. Ele não pode ter nada de plástico. Ele tem que ser todo em fio, 100% algodão. Porque senão, ele não resiste à temperatura da autoclave. Aqui, a autoclave de Francisco Beltrão, ela vai a 134 graus centígrados. Então, a fibra de dentro também só pode ser siliconizada. Porque antes de ir para o bebê, ele passa por um processo de higienização. Entende? É claro, porque são crianças, eu reitero, que estão na UTI neonatal. Então, o cuidado com qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de sujeira, é realmente muito importante esse cuidado. E as crianças, nesta fase, evoluem rapidamente. Você fala assim, a mãe não pode pegar no primeiro dia, no segundo dia. Do primeiro ao oitavo dia, uma criança dessa evolui rapidamente. Porque ela está em ebulição, em evolução também. E ter um bonequinho desse durante três dias, até que a mãe possa pegar no colo, realmente é uma segurança. Você sabe que o nenenzinho, se você der o dedo, por exemplo, ele agarra firme, né? E se não segura, ou se ele não tem nada nas mãos, normalmente ele se assusta, tem a impressão de que está caindo, não? Isso. Dei conhecer a UTI neonatal aqui de Francisco Beltrão. E aí a enfermeira colocou, ajeitou o polvinho, a criança estava super agitada. Quando foi colocado o polvinho com ela e arrumado a mãozinha dela entre os tentáculos, a criança ficou bem quietinha e acabou adormecendo. Então, assim, através dos relatos mesmo, dos familiares, a gente percebe como o polvo é eficaz para isso, para acalmar a criança, a criança fica mais tranquila. Pois é, e esse polvo, você falou, ele é feito em Curitiba, evidentemente ele tem um custo, custo de material, custo de produção, sobretudo a mão de obra, que é bastante específica, precisa ser uma mão de obra treinada. Como é que funciona esse projeto, como é que nasceu e como está desenvolvendo? Eu idealizei esse projeto e junto com a minha filha Emanuele, a gente criou uma página no Facebook chamada Seja Voluntário Projeto Povo Solidário, onde todas as pessoas estão convidadas a participar. É só pedir para entrar no grupo que a gente adiciona. E nasceu da vontade de ajudar, porque a gente estava em casa um dia e assistiu uma reportagem sobre isso, no Facebook. Então, aí eu fui atrás para ver como funcionava tudo, para me inteirar de como fazer, porque eu já fazia amigurumi. E apesar de não ter a comprovação científica, quando eu comecei a ler, é muito interessante a evolução que a criança tem depois que ela pega o polvinho. Então, a gente decidiu ajudar. E junto com um grupo de mulheres, que dão o seu tempo, amor, carinho, dedicação, a gente está desenvolvendo o projeto e ajudando três hospitais. Quantas mulheres tem lá na capital fazendo esse trabalho? Efetivamente, 14 mulheres. Que ficam durante quanto tempo? Quais dias da semana? Como é que funciona? A gente não se reúne para fazer. Cada uma faz em casa. Até todo dia 10 de cada mês, a gente junta os polvinhos, eu passo arrecadando nos pontos de arrecadação, e aí eu separo o que fica para Curitiba, o que vem aqui para Francisco Beltrão, e o que vai para a União da Vitória. A fibra, siliconizada, ou a linha, todo esse material, a agulha, quem que comprou? No começo, cada uma comprou o material que ia utilizar. E agora, a gente faz campanha no Facebook, campanha no WhatsApp, e pede essas doações de material para que a gente consiga dar um andamento no projeto. E quem quiser, por exemplo, tem bastante gente que está nos vendo, está nos assistindo e diz assim, poxa, eu gostaria de ajudar, mas eu não tenho tempo de fazer, nem em casa, nem de aprender a fazer, mas eu poderia doar a linha, eu poderia doar a fibra, como é que faz? O primeiro passo é entrar no projeto, pedir para participar do grupo no Facebook. E aí, a gente adicionando, lá tem todas as informações, tem o meu telefone, a pessoa pode estar entrando em contato diretamente comigo, e a gente vai explicando onde que é as pessoas que estão ajudando a fazer a arrecadação. Aqui em Beltrão, em Planalto, em Curitiba. O polvo pode ser vendido? Não. Eu quero que você me responda já já. Você já respondeu, mas já já você confirma para a gente, porque a gente precisa fazer uma pausa, vamos tomar uma água e a gente volta conversando aqui com a Viviane sobre esse tema muito interessante, que é o polvo solidário. Um instantinho só, a gente volta já. Nos 50 anos da Tic Tac, você compra e concorre a 50 prêmios para a sua casa. Além disso, todo mês tem sorteio de dois vale-compras no valor de 500 reais. 50 anos, 50 prêmios. Vem comprar e ganhar. Na Tic Tac. Sorrir é sempre o melhor remédio. Tem a capacidade de contagiar as pessoas que estão em volta e fazer da sua vida mais feliz. Na Alérico Clínica Odontológica, o seu sorriso é a nossa maior inspiração. Temos o prazer em estar sempre atentos com a sua saúde bucal. Sorrir é como ter um cartão de visitas e é por isso que ele merece um cuidado especial. Alérico Clínica Odontológica. Rua São Paulo, 939, Sala 102. Telefone 3523-7109. Se você pensa que Bob é um nome bem comum, vai conhecer um muito especial. Quando eles nasceram, não sabiam do futuro, mas queriam o que muitos de nós sonham em ter. Dias alegres para correr no parque, fugir dos banhos de sábado e um colo gostoso. Eles querem ser a companhia perfeita nos dias de chuva e café quentinho. E nem ficam bravos de esperar sozinhos nos momentos de trabalho. E quando precisar dividir a atenção, serão compreensivos. Eles juram que só vão chorar baixinho, pedindo carinho, quando sentirem muita saudade. E se você precisar, serão os guardiões da casa, mesmo que falem de tamanho. Também prometem se esconder nos lugares mais altos e escuros quando você quiser ficar só. E por que não começar desde já a planejar o seu futuro? Tem um Bob por aí, querendo fazer parte da sua história. Quem lê jornal vive novas experiências. Leitor do Jornal de Beltrão tem acesso às notícias da região, do Brasil e do mundo, ficando por dentro de novidades das diversas áreas que influenciam a sua vida. Assinante do JDB recebe, além do jornal mais lido da região, outras publicações e vantagens. Mantenha-se informado. Jornal de Beltrão. Esse. Todo mundo lê. Em Francisco Beltrão, conte com a farmácia Brasil Poupalar, onde todos os medicamentos têm desconto e atendimento farmacêutico o tempo todo. Venha você também para Brasil Poupalar e economize na rua São Paulo, em frente à entrada de ambulâncias do Hospital São Francisco. Farmácia Brasil Poupalar. A farmácia do povo brasileiro. Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa. Obrigado a você pela audiência, pelo carinho, pela permissão de nos deixar entrar aí na sua casa, na sua empresa. A gente está conversando aqui sobre o Povo Solidário, um projeto que nasceu na Dinamarca em 2013 e que aqui no Brasil é trazido pela Viviane. A Viviane Souza, que é de Planalto, natural de Planalto, aqui do Sul do Oeste, de Capanema. É, e está em Curitiba há quanto tempo? 22 anos. 22 anos. E gosta de morar na capital ou preferia o Sudoeste? Se eu pudesse, eu voltaria para o Sudoeste. Ah, todo mundo, né? Aqui é muito melhor. Todo mundo prefere o Sudoeste, não tem dúvida disso, né? É. Qualidade de vida aqui é quase que tangível, não? É. É verdade. Bom, nós... para quem está chegando agora, quem ligou o televisor agora, você que está chegando na nossa programação, nós estamos aqui conversando sobre o povo solidário, que nada mais é do que levar as crianças que estão na UTI neonatal, prematuras, crianças que, por algum motivo, precisam passar por esse período na UTI neonatal, um pouco mais de conforto, um pouco mais de alento, através do povo solidário. A Viviane estava nos contando, e eu queria que você dissesse para a gente, Viviane, novamente, de que maneira que um povo, sobretudo para quem está chegando agora na nossa programação, como é que um bonequinho desse pode fazer a diferença na vida de uma criança que está na UTI neonatal? Porque ela fica mais tranquila, porque ela fica mais quietinha, porque como ela remete ao útero materno, ela sente mais conforto, mais segurança, e... Nós estamos falando de crianças que têm um tamanho aproximado de 30, 35 centímetros, né? São crianças pequenas, crianças prematuras. Que tamanho tem esse... 22 centímetros. 22 centímetros. É quase o tamanho dela, né? É quase o tamanho dela. Ela segura com a mãozinha no tentáculo do povo, e se acomoda como se... Você me dizia que remete ao útero, é isso? Isso. E é muito interessante, porque a criança na UTI, ela fica em várias posições. Às vezes ela está de barriguinha para baixo, às vezes ela está de barriguinha para cima, ou até mesmo as crianças que têm os olhinhos fechados, elas procuram e agarram no tentáculo. Como se fosse o cordão umbilical. Como se fosse o cordão umbilical. E quando a criança leva o polvinho para casa, ele pode ser higienizado da mesma forma. Você pode colocar ele de molho, você pode colocar ele e lavar no modo delicado dentro da máquina. Só usar um sabão neutro, ou um sabão de coco, depois você pega uma toalhinha, aperta um pouquinho para tirar o excesso de água, e coloca a secar normalmente. Quem tem secadora pode usar a secadora para a secagem dele. Até que idade a criança usa esse polvo? Olha, eu tenho mães que compram para várias finalidades, porque esse polvo aqui do projeto, ele não pode ser vendido. A gente pede para as voluntárias e para as pessoas que ajudam, não comercializar. Porque a gente recebe as doações e ele é todo feito de forma voluntária. desde o material que chega, da agulha, da fibra, e a doação das pessoas que confeccionam. Então, existem outras receitas que podem ser vendidas, e a gente pede para as pessoas que queiram vender, que utilizem outras receitas, não essa daqui do projeto, do Seja Voluntário, Projeto Polvo Solidário. Essa foto que está aqui na minha mão, conta para a gente quem é que está aqui nessa foto. Não sei se dá para mostrar aqui, TH. nessa daqui, ó. Quem está aqui nessa foto? Essas são as nossas voluntárias. De Curitiba? De Curitiba. Aí, todas as segundas-feiras, nós temos uma voluntária chamada Ângela, que ela dá o curso de forma gratuita para as pessoas que querem aprender lá em Curitiba. Há possibilidade desse curso vir para o Sudoeste também? Podemos, podemos trazer para cá, sim. De que maneira que isso seria possível? O que é que precisa fazer? Precisamos montar uma turma com umas oito alunas, mais ou menos, e em torno de uns três dias de curso para a pessoa conseguir fazer um polvinho. Porque tem um ponto específico, de um jeito todo trabalhado, né? Isso, porque ele não tem um começo, meio e fim. Você começa ali no anel mágico e ele vai fazendo uma bolinha. Aí você vai colocando o marcador e, então, você tem que contar, você tem que aumentar nos lugares certos, fazer a diminuição no lugar certo. Se você errar enquanto você tiver com o marcador, você consegue consertar. Se você errar depois que você tirou o marcador, você tem que desmanchar tudo. Ele volta para o zero. Então, isso dificulta um pouco o processo de aprendizagem, porque, normalmente, as voluntárias querem fazer rápido. E aí tem que começar o processo de novo. Para você que está nos acompanhando, está chegando agora, o povo solidário está no hospital regional, aqui em Francisco Beltrão, também em quais hospitais da capital? No hospital Angelina Caron, na região metropolitana, e no hospital de União da Vitória. Então, são três hospitais? São três hospitais. Mas a gente já tem lista de espera com mais três hospitais. E, infelizmente, a gente não está podendo atender, porque a gente não tem matéria-prima para fazer os polvinhos. E de que maneira que a pessoa que está nos assistindo pode ajudar nesse projeto? Pode doar o fio que nós precisamos, que tem... Onde é que encontra esse fio? É um fio específico? Em armarinhos, é em armarinhos, casa de linhas, armarinhos. Se ele for 100% algodão, qualquer fio pode ser utilizado. Normalmente, a gente usa o barroco número 4, barroco número 6, duna, bela e charme. E a fibra siliconizada, que é o enchimento. Se não deu tempo de você tomar nota aí do tipo de fio, você pode entrar no Facebook, no projeto Polvo Solidário? Seja voluntário, projeto Polvo Solidário. Seja voluntário, projeto Polvo Solidário. Entra lá no Facebook, é uma página? É uma página. Dá uma olhadinha na página, você tem lá todas as informações, tem teu WhatsApp lá também? Tem, tem meu WhatsApp, mas se você quiser, você pode ficar com o meu telefone, se alguém tiver interesse. Aí pode entrar em contato também aqui com a TV Beltrão, você vai ter várias formas de poder ajudar nesse projeto que é muito bacana e que está melhorando a qualidade de vida, aumentando a qualidade de vida dessas crianças que precisam, tanto que são crianças que estão na UTI Neonatal. Aqui em Francisco Beltrão, no Hospital Regional, também em União da Vitória e no Hospital Angelina Caron, na capital, ou melhor, na região metropolitana da capital do estado. Com relação a... Nós já falamos que não pode ser vendido, né? Eu vi que tem outros modelos de polvo. Para que servem esses outros modelos que você falou que pode ser feito e tal? O pessoal faz para... As mães estão pedindo para troca com as crianças. É um polvo por a chupeta, para dormir sozinha. Então, aí vai do que a mãe articula em casa com a criança, né? Mas também tem polvo que... Quando as voluntárias começam a desenvolver o trabalho, nem sempre ele fica dentro da especificação que nós precisamos para colocar na Neonatal. Então, todos os polvos que ficam fora do padrão, eles são doados também para os hospitais e são utilizados na UTI pediátrica. Que é um pouco menos exigente. Isso, porque ali daí tem crianças de vários tamanhos, né? Então, pode ser com o tentáculo maior, com a cabecinha maior. Então, tudo, tudo é aproveitado. Tudo é utilizado. E todos são doados? Todos são doados. Inclusive, o tempo é a mão de obra? O tempo, a mão de obra, principalmente. E dá trabalho? Quanto tempo você pessoalmente dedica a esse trabalho? Bastante. Tem dias que eu faço oito polvo num dia. depende da nossa demanda. Como eu te falei, como é um serviço voluntário, depende do que as pessoas conseguem fazer, do que as nossas voluntárias conseguem fazer. Então, se chega perto do dia que a gente precisa fazer a doação, que eu preciso, por exemplo, mandar para cá, para Francisco Beltrão e eu não tenho a quantidade certa, eu preciso me dedicar para fazer. Porque como eu sou a coordenadora, precisa ter o polvinho para mandar na data certa para eles. vou te fazer uma pergunta bastante pessoal agora em relação a esse trabalho. Qual é o feedback? Qual é o retorno que você tem tido do resultado disso, dos profissionais que atuam, das mães, das famílias, se você já teve contato com alguém, qual é a tua sensação? Qual é o teu retorno? O que você tem recebido com isso? A sensação é maravilhosa de você estar vendo o teu trabalho ajudando aquelas pessoinhas tão pequenas e os seus familiares. Porque é muito bonito de ver dentro da UTI, porque alegra a UTI. E de você saber que aquelas criancinhas ali, elas estão, de certa forma, sofrendo menos. Porque quando elas param de arrancar o acesso venoso, elas não sofrem tanto. Porque toda vez que alguém tem que ir lá e tem que entubar de novo, colocar o acesso, elas sofrem com isso e elas se acalmam com o povo. E as enfermeiras, os pais, eles agradecem muito dizendo que o povo chegou numa hora muito boa para eles. E a gente tem muito relato de mãe que já teve bebê na UTI questionando por que não foi implantado antes. Porque para elas também seria útil. Que bacana. é tão interessante a gente ver nos olhos do voluntário, do solidário, daquela pessoa que faz o bem sem pensar no que vai ganhar em troca. E se você deseja, se você quer fazer parte disso, é possível. Aqui em Francisco Beltrão, você pode entrar em contato conosco aqui na TV Beltrão ou então você acessa Seja Voluntário Projeto Povo Solidário no Facebook, dá uma olhadinha na página, tem todos os contatos lá. Você pode fazer a sua doação como você achar melhor. A gente torce para que esse trabalho continue por muito tempo e que se consiga provar cientificamente de que ele realmente tem resultado. É, e assim, as pessoas às vezes têm uma ideia um pouco distorcida sobre as doações. Não é a quantidade. Porque como a gente precisa aguepor todo mês, então desde um novelo, dois novelos. Porque quando você junta e soma tudo, ele tem um volume grande. Então você não precisa doar em quantidade. se você puder doar um novelo por mês, para nós está ótimo. Bacana. Eu torço que tenha muito sucesso esse teu trabalho, Viviane, que você continue nessa tua caminhada e levando o alento a essas crianças que tanto precisam lá no Hospital Angelina Caron, que aliás, é frequentado por pessoas aqui do sudoeste do Paraná que se deslocam, não só aqui de Francisco Beltrão, mas de toda a micro região de Beltrão, da micro região de Pato Branco, que vão ter tratamento de saúde num dos hospitais que é referência no estado que é o Angelina Caron também, aqui no Hospital Regional de Francisco Beltrão. Eu torço que esse trabalho se prossegue e se multiplique, que vá para outros hospitais, que chegue num pequeno príncipe, chegue num hospital evangélico, nos hospitais grandes da capital que atendem muita gente, muita criança. Obrigada. É o que a gente espera também. E eu gostaria muito de agradecer a todas as voluntárias que fazem parte desse projeto, porque sem elas isso não seria possível, porque isso era um sonho meu, mas só foi possível através da doação das outras pessoas também. Então, assim, elas são parte fundamental do projeto para que ele tenha uma continuidade. Tá certo. Quer te agradecer pela presença aqui, por ter vindo, e bom retorno à capital. Ai, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada a você pela audiência. no programa da semana que vem nós voltamos com mais um assunto interessante aqui no De Cara com a Imprensa, desejando uma excepcional, maravilhosa semana a você e até o nosso próximo encontro. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto